Inamfetum, por cento, sanores de senado positivo, cancro, cervix, afoem, centro, colposcopia, halo, restreio, ba inamfetum, iatina, rihon, rua, rune, sen, rua. Afoem, haritia, centro, colposcopia, ba cancro, cervix, nian e hospital nacional Guirovaladares, centro saúde formosa, no ea município, Baucau, pessoal saúde, cira, halo, restreio, ba inamfetum, cira, hamuto, atusualo, hitunul, ure, sin, rua, rune, ure, sin, rua, no husi, numene, por cento, sanores, sin, hat, mag, positifu, ba cancro, cervix. No ea município, sirane, belako, vida, homoras, cancro, cervix, hamuto, tolu, ure, sin, hitu, ya timor-leste. Tamane, diretoras, geral, ba, cuidado, saudi, primaria, husu, balabarek, feto, no ea município, sirane, atu, hak, besig, amba, centro, colposcopia, wadi, halo, restreio, atu, nune, bele, hatene, kuan, abamora, serfere. Itabela, halo, restreio, ba, itanea, besoal, saudi, sirane, daruma, ita, hanoin, dan itanea, komunidade, mas, ita, saudi, rasik, itala, hanoin, itanea, saudi. E, be, importante, tebes, halo, most, restreio, ba, ita, besoal, saudi, sirane, konune, itabela, halo, prevenção, sedu, karik, iha, karik, itamos, iha, moras, nebema, tama, ona, ia, fase, pa, moras, idanei. Moras, ba, kankru, servisne, ita, a, numero, dois, depois de, kankru, susun, iha, timor-leste. Iha, tina, dois, mil, vinte, dois, ita, hatene, kata, ba, kankru, susun, ita, iha, kazu, hamuto, cento, trinta-iun, kazu. Nebema, mate, tam, ba, kankru, susun, hamuto, quarenta-nove. Tui, r, dadus, nebema, tam, iha, ministro da saudi. Nomos, oi, ha, temo, na, kata, kankru, servis, niha, nomor, segundo, depois de, kankru, susun. Iha, tina, dois, mil, vinte, dois, ita, hitam, kazu, fom, ba, kankru, servis, amuto, hitu, nolure, sin hitu, no, mate, ane, sam, oi, ha, temi, ia, trinta-se, nebema, mate, tam, ba, moras, kankru, servis. Nune, mos, representante oficial técnico Organização Mundial Saúde e Timor-Leste, ateten, eliminação, kankru, servis, hanes, sam, problema, saúde e Timor-Leste, tamane, precisa, halo, sensibilização, nune, inamfeto, sirabel, hakbesik, an, ba, centro, colposcopia, o de halo, restreio. Encuadramento SEAR propõen da lei da eliminação kankru, servis, nian, ane, sam, problema, saúde e Timor-Leste. Lihusi, dene, assegura, cata, porcento, se anulo, se labar, fetosira, retan, vacinação, completo, ho, vacina, HPV, iatina, san, orres, lima, porcento, hitu, nulo, se fetosira, retan, triagem, teste, ho, desempeno, as, iatina, tornorres, lima, no, atnor, lures, lima, na porcento, se anulo, se fetosira, nebe, identifica, ho, kankru, servis, moras, pre-kankru, kakankru, retan, tratamento, no, cuidado. HPV, screening, as, well. Além, dene, caratina, ministro, saúde, hamuto, co, parceiro, desenvolvimento, sira, liu, liu, organização, mundial, saúdi, comemora, loran, ação, beleminação, kankru, servis, ea, timor-leste, nebe, mono, iha, loran, san, ures, sen, hitu, fula, novembro, tinané, non, iatema, ha, forza, fetosira, nia, saúdi, liu, russi, sensibilização, no, restreio, kak, screening, kankru, servis, equipa, cobertura, GMN.